Olá, tudo bem? O assunto hoje é mais conhecido como o banheiro das visitas. Sim, estamos falando do lavabo. Quer saber mais? Vem comigo! Entende-se que o lavabo é apenas piva e vaso sanitário. Deve ter uma decoração meramente funcional. Percebe-se que as pessoas não costumam se preocupar com a aparência deste cômodo. As pessoas. Acontece que isso é um erro. O lavabo raramente é utilizado por quem vive no imóvel, e sim pelos convidados. Deste modo, um cômodo que não é apenas funcional, mas bonito, é um cuidado a mais com eles. Algo especialmente vantajoso se você tem o costume de receber muitas pessoas. Contudo, até mesmo quem se propunha dar mais atenção a ele esbarre um obstáculo, a metragem cada vez mais reduzida. Apartamentos modernos e com cômodos espaçosos podem ser uma verdadeira odisseia. Mas não tem problema. Usando os truques de decoração corretos, seu humilde lavabo pode muito bem se tornar um cômodo digno de capa de revista de decoração. E agora vamos para as dicas. Prefira cores claras, porque elas ampliam o ambiente, o que é cada vez mais uma necessidade do que um luxo. Não abra mão nos espelhos. Os espelhos são muito importantes em qualquer lavabo. Os seus convidados sempre procuram um para dar aquela checada no visual. Acontece que eles também são os melhores amigos de quem quer tornar um cômodo maior. Invista em um bom projeto de iluminação. Todos os cômodos que são pequenos e agradáveis têm algo em comum. Um bom projeto de iluminação, isto é, aplicar para lavabos pequenos. Não basta apenas ser uma lâmpada no teto, é preciso que os pontos de luz se tornam um ambiente mais aconchegante. As luminárias na parede são excelentes opções. Além de proporcionar conforto, elas funcionam como elementos decorativos e não dificultam a locomoção, ao contrário de luminárias de chão. Use com revestimentos no seu lavabo. Para lavabos decorados com cores mais fortes ou chamativas, além da tinta, você também pode contar com a ajuda de revestimentos. Hoje temos uma gama de produtos de várias marcas e formatos que podem deixar seu lavabo ainda mais sofisticado. E essas foram minhas dicas e tem uma novidade para vocês. Agora, o Decorando com Carmo tem um canal no YouTube. Quero que você se inscreva e ative o sininho. Toda semana terá uma dica diferente para você. E o meu Instagram está aqui, Carmo Della Moto Interiores. Cada semana uma novidade diferente. Um grande beijo e até o próximo programa. Decorando com Carmo. Oferecimento Domani Interiores. Há 15 anos, a melhor escolha para todos os seus momentos. E Arte Maria Home. Há 28 anos, dando conforto e beleza para o seu lar.